Tudo começou, há muito tempo atrás, na vila dos Goblins Lambissapo. O chefe de vocês pediu para cinco Goblins saírem da vila e irem até um antigo navio encalhado recuperar fogos de artifício. Esses Goblins eram a Druida, Yayo, que carrega uma colmeia com ela, a Bárbara Janca, com seu osso de cavalo, o alquimista Mulder, que sempre anda com uma escurve sobre seu rosto e uma bomba em sua mão, Psyche, Soriag, em seu mania por dor, e Swish, o Goblin ladino que adora cortar e furar pessoas. Entretanto, no caminho de vocês, se depararam com uma terrível Goblin, Vorka, uma Goblin canibal temida por todos os Lambissapo e Goblins ainda mais afastados. Vocês conseguiram derrotar a Vorka e voltaram para a vila com um grande carregamento de fogos de artifício. Um belo dia, vocês saíram de lá para nadar e pegar rãs em meio ao grande rio que existia lá perto. E quando voltaram para a tribo Lambissapo, ela havia sido destruída. Aventureiros humanos chegaram até lá e destruíram tudo que vocês tinham. Então, vocês tiveram que migrar e procurar novos lares. Foi então que vocês viajaram até a tribo dos Goblins Esmagapássaro. A tribo dos Goblins Esmagapássaro passava por um problema muito sério. Eles estavam sem líderes. Os últimos líderes da tribo estavam sendo completamente arruinados e mortos por um terrível ogro. Lá, vocês foram avisados de que caso vocês quisessem se tornar líderes da tribo, vocês teriam que ir até lá e matar esse orc. E para isso, juntou-se a vocês o Goblin Bardo Glock, que gostaria de não instalar mais a monarquia, mas um parlamento na tribo dos Goblins. Então, depois de uma série de desafios, em que Janka foi eleita a nova líder dos Goblins, vocês rumaram até uma fazenda onde enfrentaram o terrível orc. Pá! Carne mastigada. Seus porcos hospedores de fogo. Porém, nem tudo são flores. Ser líder da tribo começou a ficar entediante. Depois de alguns meses em que os Goblins atendiam todas as demandas de vocês, mas vocês não podiam sair da tribo para se aventurar. Vocês planejavam os ataques às cidades humanas, mas não podiam ir. Vocês eram importantes demais para morrer. E, de repente, ser líder começou a ser chato, começou a ser cansativo. Eis então que vocês dão um ultimato para os seus súditos. Se vocês não nos divertirem e não se trouxerem aventuras e tesouros, vamos embora daqui e procurar uma outra tribo para liderar. Então, eles organizaram uma grande festa, em que eles iriam tentar agradar os líderes deles, trazer aventura e emoção para eles novamente. E o ápice dessa grande festa seria uma grande especiaria Goblin. Trufas preparadas ao molho de pombo. E, para isso, alguns Goblins pegaram um nórdio guinchador, o porco mascote de vocês que trouxeram desde a tribo dos Lambissapos para caçar trufas pela floresta. Então, começou um grande festival, com comes, bebes de todos os tipos, vocês no centro, sendo agradados pelos seus súditos, enquanto esperam os Goblins voltarem com as trufas.